Olá gente linda, gente rica do canal Fofoca nos Famosos, sejam todos muito bem vindos ao canal para você que não é inscrito, se inscrevam aí, meu povo e minha pova, deixando o seu comentário a sua super curtida, seu super like, compartilhando os vídeos, comentando os vídeos e também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações aí na parte de cima do seu vídeo para que o YouTube esteja notificando você todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui nesse mega canal de notícias, tá gente? Olha só, as redes sociais aí bombando, gente, fogo no parquinho após Zilu Godoy anunciar aí nas suas redes sociais sua possível participação no Big Brother Brasil o que você acha, gente? Será que a Zilu realmente vai participar do Big Brother Brasil? deixa aí a sua opinião, você shippa a Zilu no Big Brother Brasil, gente? todo mundo aí eufórico, as redes sociais pegando fogo, tá? e Graciele Lacerda não deixou barato, gente Graciele Lacerda também já está aí se lançando a sister no Big Brother Brasil agora deixa a sua opinião aí, assistam o vídeo e deixa a opinião de vocês para quem você torce aí para entrar no Big Brother Brasil? Graciele Lacerda ou Zilu Godoy? a Graciele Lacerda entrando no Big Brother Brasil pode dar algum problema no seu casamento, né? a Zilu entrando com certeza não vai acontecer nada porque a Zilu é uma pessoa solteira, mas Graciele Lacerda é noiva, é casada, é esposa, é mulher do Zezé, né? deixa a opinião de vocês aí, gente quem vai entrar no Big Brother Brasil? Zilu Godoy ou Graciele Lacerda? Graciele Lacerda ficou aí, gente toda se mordendo de inveja de Zilu porque Zilu não se lançou em primeiro lugar Zilu lançou a notícia em primeira mão aí e agora logo atrás ela vem em seguida aí também dizendo que ela pode ser uma Big Brother Brasil deixa a sua opinião aí e daqui a pouco eu volto com muito mais para você, gente beijos, beijos e até daqui a pouco Zilu Camargo apareceu no seu feed justamente com esse post camarote e aí a fotinha da Zilu será mesmo que ela irá encarar o Big Brother Brasil?